Os que fazem consistir a santidade no acúmulo de penitências, na recepção frequente da Santa Comunhão, na recitação frequente de orações vocais, enganam-se peremptoriamente. A perfeição e santidade, mais uma vez, não consistem nessas coisas. Segundo São Tomás, ela está toda na sujeição à vontade de Deus. Submetendo-lhe o nosso espírito, honramos-lo sumamente, e nisso consiste a nossa perfeição. Penitências, orações, comunhões, são coisas boas só porque Deus as quer. Não sendo conforme a sua santa vontade, longe de lhes serem agradáveis, detestas e púne-as. Essas coisas todas são, portanto, só meios que nos unem à vontade de Deus e não à mesma santidade e perfeição que consiste toda na prática daquilo que Deus de nós exige, seja o que for. Numa palavra, a vontade de Deus é a norma de todo o bem e de toda a virtude. Desde que ela é santa, santifica tudo, mesmo as ações mais indiferentes, contanto que sejam praticadas com o fito de agradar a Deus. Com toda razão, pois, disse um grande servo de Deus, que devemos antes nos empenhar em fazer a vontade de Deus, que em procurar a honra e glória de Deus, porque cumprindo com sua vontade, procuramos também sua glória. Ao passo que, querendo trabalhar para a honra de Deus, muitas vezes nos enganamos a nós mesmos, fazendo nossa própria vontade, sob o pretexto de procurar a glória de Deus. Do sobredito, deduz-se facilmente que, se quisermos nos fazer santos, devemos empregar todas as nossas forças em executar a vontade de Deus e não a nossa própria, pois todos os mandamentos e conselhos de Deus têm, por fim, mover-nos a fazer e padecer tudo o que Deus quiser e do modo que Ele quiser. Logo, toda perfeição pode ser resumida nas seguintes palavras. Fazer tudo o que Deus quer, querer tudo o que Deus faz e com a única intenção de contentá-lo. Não é, pois, verdade que todos podem se tornar santos, quer homens, quer mulheres, quer jovens, quer anciãos, quer virgens, quer mães de família, quer ricos, quer pobres, quer reis, quer súditos, quer patrões, quer operários e criados, quer negociantes, quer soldados, quer senhores, quer empregados públicos. Se quisermos, portanto, agradar por completo ao coração de Deus, procuremos não só nos conformar em tudo com sua santa vontade, mas nos unificar mesmo com ela. Tornamos-nos conformes com a vontade de Deus se dermos à nossa vontade a mesma direção que a da vontade divina. tornamos-nos um com ela se de ambas as vontades fizermos uma só, querendo exclusivamente o que Deus quiser, ou antes, renunciando por inteiro à nossa vontade própria de tal forma que só a vontade de Deus fique em pé, tornando-se ela a nossa. Esta é a suma perfeição a que devemos aspirar incessantemente e deve ser o fito de todas as nossas obras, desejos, meditações e orações. Para que essa nossa aspiração seja, porém, eficaz, devemos invocar a assistência de nossos santos padroeiros, dos anjos custódios, de São José e, principalmente, da Divina Mãe. A Santíssima Virgem foi a mais perfeita criatura dentre todos os santos, porque foi a que cumpriu sempre com a vontade de Deus do modo mais perfeito possível. A Santíssima Virgem foi a mais perfeita criatura